Loja S2 Magazine, sua loja na internet. Não combina com você, melhor a gente ceder Tá na cara que a gente vai sofrer Um arco-íris preto e branco, que graça tem Flores de plástico, um arranjo, um nem vida tem Vou combinar com você, melhor a gente ceder Tá na cara que a gente vai sofrer Os dias vão passar e tudo mudará E é você que vai me procurar, mas não vai encontrar A porta aberta pra você voltar Seu coração vai ter gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração vai ter gelo e vai derreter Quando perceber a falta que...